Foi lançado em Rio Preto o programa Entrega Voluntária. A intenção é dar apoio às gestantes e orientações às mães na tentativa de evitar abortos, abandonos e agressões a essas crianças no futuro. O lançamento do programa foi na Câmara Municipal de Rio Preto e contou com a presença de autoridades do Judiciário, da Polícia Civil e Prefeitura Municipal. De acordo com o juiz da Vara da Infância e Juventude, Evandro Pelarim, o projeto vai cumprir a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto ao atendimento à gestante no pré e pós-natal. O objetivo do programa é tentar identificar mães que demonstrem a intenção de não ficar com os filhos logo após o nascimento e assim evitar que essas crianças sejam abandonadas e até mortas pelos próprios pais. E para evitar que essa gestante que não queira ter a criança possa incorrer em alguns casos graves que acabam com uma decorrência séria para o bebê. Alguns abortos clandestinos, a gestante que entrega essa criança para uma pessoa que não está no cadastro ou então até casos mais graves como recentemente assistimos, infanticídio. Desde o começo do ano, alguns casos envolvendo bebês e crianças foram registrados em Rio Preto. No dia 3 de fevereiro, uma camareira de 24 anos foi presa em flagrante depois de matar o próprio filho com um golpe de faca no pescoço. Andressa Molina estava grávida de 9 meses e não teria contado para ninguém sobre a gravidez. Questionada sobre o motivo do crime, a camareira disse que não queria criança e que não sabia o que fazer. No final de fevereiro, um menino de 9 anos de idade foi abandonado pelos pais em uma escola pública de Rio Preto. Funcionários do colégio e o conselho tutelar procuraram a mãe que disse que não queria mais o filho. A criança está na casa de uma mãe social e deve ficar lá até uma decisão da justiça. O caso mais recente foi registrado no dia 7 deste mês. Uma bebê de 1 ano e 4 meses chegou já sem vida à UPA da Vila Toninho. O laudo do IML apontou que Emanuela Maria de Souza teve morte violenta e politraumatismo, além de suspeita de abuso sexual. Depois de ser presa por negligência, a mãe da bebê assumiu a autoria das agressões. Para a delegada da mulher de Rio Preto, as crianças têm o direito de viver em um lar onde exista amor e que falta ainda muita estrutura emocional em muitas famílias. Quando você vê uma situação de maus tratos, você não vê um ato de correção, de disciplina. O que você vê é o descontrole emocional, é a raiva e a frustração daquele pai ou daquela mãe sendo despejada numa criança. O programa vai atender seis cidades da comarca do Fórum de Rio Preto. Assim que uma gestante que manifeste a intenção de não ficar com o bebê for identificada, ela passa a receber o apoio e as orientações de uma possível entrega voluntária, ou seja, a adoção. Um tratamento sigiloso, um tratamento em que não vai ser penalizante para a gestante, isso é muito importante dizer, para que ela não tenha medo de manifestar a sua intenção.